Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Você vai pegar no brinquedo, eu pego na tua boneca Você vai pegar no brinquedo, eu pego, pego Uma troca de favores, então vem no pega-pega Uma troca de favores, então vem no pega-pega Dan, 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 Dan Transcrição e Legendas por Quintena Coelho